O monitor de pressão arterial digital semi-automático de braço MG20 é simples e seu visor de cristal líquido tem fácil visualização. Primeiro, encaixe o tubo conector da braçadeira no aparelho. Para iniciar a utilização, sente-se em posição ereta, sem cruzar as pernas. Coloque a braçadeira no braço esquerdo, de 1 a 2 centímetros acima do cotovelo. Lembrando que a braçadeira não pode ficar frouxa, nem muito apertada. Deixe o braço apoiado horizontalmente sobre a mesa, sempre com a palma da mão voltada para cima. É importante que a braçadeira fique na mesma altura do coração. Regule esta altura posicionando corretamente o braço. Relaxe seu corpo inteiro, especialmente a área entre o seu ombro e dedos. Durante o funcionamento do aparelho, não fale e não se movimente, pois qualquer movimento poderá interferir na medição da pressão arterial. Aperte o botão Start para ligar o aparelho e aguarde a exibição do número 0. Infle o aparelho até a margem de 160 a 180 mmHg para pessoas com pressão arterial alta. Aguarde até que os números regridam no visor, apresentando o resultado da medição. Os valores da pressão arterial sistólica, diastólica e batimentos cardíacos aparecerão na tela e serão salvos automaticamente na memória. Este produto consegue armazenar até 60 posições de memória. Espere cerca de 20 minutos antes da próxima medição. Após completar a utilização do aparelho, aperte o botão Start para desligar. Caso você se esqueça, ele se desligará automaticamente em um minuto. Quando retirar as pilhas, você perderá as informações de data, hora e memória. Para maior preservação de seu aparelho, limpe o braço, retirando a oleosidade antes da utilização. Música 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 Música